Batata Rádio Show Sente essa vibe Sente esse groove Sente essa energia Batata Rádio Show Douglas Barbosa ou Batata aqui pra você Nessa tarde ensolarada ou chuvosa Depende de onde você está Pode ter chuva ou pode ter sol Ou os dois no mesmo dia Às vezes você sai de blusa e tá quente Às vezes você sai sem blusa e esfria Às vezes o céu mija em você Que é assim que eu acho que é a chuva É a urina do céu Eles falam que é porque evapora água Ela sobe e depois desce líquida Sólido, líquido e gasoso A gente aprende isso na escola A gente também aprende a fórmula de Bhaskara Eu não sei qual é Mas hoje o programa vai falar Do tema que está escrito aí no título Mas pra chegar no tema Eu preciso soltar a minha mente E eu só solto a minha mente fazendo Uma pequena palhaçadinha dessa No começo do programa Que você também que está ouvindo isso aí, rapaz Coloca pra tocar no carro Coloca pra tocar na sua academia Coloca esse programa pra tocar no teu ouvido Chega no teu pai Coloca o fone pra ele ouvir esse programa Fala Oi pai do cara que está aí E aí família do cara que está aí Aí quem quiser assistir Vai ver essa mãozinha aqui Mãozinha nervosa Mãozinha nervosa Dois minutos de introdução Programa do Douglas Barbosa Mãozinha nervosa Mãozinha nervosa Programa É isso galera Eu queria deixar beijar o programa inteiro Mas não dá O programa de hoje Vocês já viram O tema foi mandado por um Um dos nossos seguidores aqui Que é Música de hoje em dia Eu joguei lá na minha comunidade Aqui do Yutoba Pra vocês mandarem temas para o programa E o Pedro Henrique Bueno Cardos Tracinho KX4VD Ele mandou Fala sobre as músicas de hoje em dia Essa é uma ótima pauta Pro seu programa de rádio Ou seja, pro Batata Show Eu queria você falando desse tipo de pauta Então eu quero que você fale Sobre as músicas de hoje em dia No seu programa de rádio Pedido feito Pedido atendido Pedro Bueno Você nunca teve amigo? Ah sim Então O que eu acho das músicas de hoje? Mas primeiro Primeiro Você se inscreve no canal Você que está me conhecendo Para a primeira vez que chegou até aqui? Você chegou no minuto 3 desse vídeo? Ou você pulou direto pelos capítulos? Pouco importa Deixa o like Se torna membro Para ter uma live exclusiva E manda um dinheiro Que é sempre bom Eu sei que é agressivo do jeito que eu peço Mas é a minha realidade, né? O que eu posso fazer para a música de hoje? Pessoal Eu sou completamente desconectado Das músicas atuais E eu não falo isso com orgulho Ou com pretensão intelectual De eu sou superior Sabe? Esse negócio As únicas músicas que prestam São as dos anos 20 e 30 Pixinguinha O resto é tudo fezes Tudo fezes Isso é uma porcaria Eu acho engraçado e tudo mais Mas eu não estou partindo desse princípio Eu só não me conecto mesmo, cara Pode ser que até se eu der uma pesquisada Ou se me apresentarem algo Que eu acho maneiro Mas... Mas... Realmente O que eu conheço de novo? Eu conheço a... Sabrina Carpenter Porque aquele clipe viralizou E eu achei um clipe muito bom, inclusive Com várias referências a filmes de terror Inclusive eu fiquei na dúvida Se ela era a Napa Baby Do John Carpenter Ou se era só um nome escolhido Tipo, eu sou o Douglas Kubrick Douglas Tarantino Eu acho que essa opção é a mais válida Pelo que eu vi Ela era uma mina Disney Channel Nickelodeon Uma parada dessa assim E aí ela... Ela ficou um tempo sem estar na mídia E depois ela voltou O pouquinho que eu pesquisei sobre ela E eu só conheço essa música If you wanna taste me When you kiss me Que é basicamente uma diss No mundo do rap Uma diss É quando você faz um rap Atacando Zoando Fazendo a... Tocando as ara... Meu, tocando puteiro Sobre um outro rap Ele te devolve É como se fosse Uma batalha Vamos dizer assim É como se fosse uma... Uma briguinha Uma tretola Eu não sei muito Mas você entendeu Uma diss E a Madis Pelo que eu entendi Que a Sabina Carpenter Fez pro ex-namorado dela E pra atual namorada Pra atual... Pra atual namorada Desse ex Que é uma moça famosa Que eu não sei se é Ariana Grande Camila Cabelo É uma dessas paradas Desses jovens aí Da geração Zendeia Eu sou da geração Da Miley Cyrus A gente nasceu junto, cara 1992 Eu Na mesma maternidade Eu Miley Demi Lovato Demetria, né Para os íntimos E o Jonas Brothers Aí tem a geração Agora que é essa geração Do Timothy Timothée 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 Que eu detesto Esse cara Eu sei que ele é talentoso Tom Holland Que é muito bom ator Mas Sr. Stark Sr. Stark A Zendeia Que Jesus E por aí vai É a Sabrina Carpenter Ela fez essa música Que se você traduzir Vai sentir Meu gosto Quando você beijar A boca Do Do teu namorado Você vai sentir O meu gosto Nele Ou seja É quase o funk Quando eu falo Vai sentir o gosto Da minha xereca Na boca dela Sabe? É como se fosse isso Com o perdão da palavra Gente Só que é cantado De um jeito muito Melódico Agradável Assim Para o meu gosto Pelo menos Acho Enfim Eu vou ler a letra Vou ler a letra Vai ficar mais fácil Essa é a música atual Que eu conheço Sabrina Carpenter Porque o clipe É muito bom O clipe da Sabrina Carpenter É muito bom Excelente Será que eu tenho que dar Mais ganho aqui? Eu não sei Vou dar mais ganho aqui Tá certo Vamos ver a letra E eu vou traduzir Simultaneamente aqui Para vocês Eu podia usar o tradutor Ou o chat de PT Mas eu me recuso A ceder aí Fica um mês Lá estou eu Faz aí para mim Um clipe No estilo Simpsons Meu Sabe? É porque é legal É legal as coisas fáceis Mas tudo que é fácil Quando você ver Uma coisa que é fácil Desconfie Porque tudo que é fácil É bem fácil É uma bia Se você assistir uma frase assim Vamos achar essa música aqui Sabrina Carpenter Eu conheço a René Rapp Por causa do novo Mean Girls Musical Que para quem não sabe O primeiro Mean Girls É um filmaço É um dos meus filmes De comédia preferido Eu acho excelente mesmo Sem ironia Da Tina Fey Roteiro da Tina Fey Que era do Saturday Night Live Do Third Rock Com a Rachel McAdams Lindsay Lohan A Zoiudinha Amanda Seyfried Deu um filmaço E o novo aí Que é um musical Inspirado no musical Que a Tina Fey Fez com o marido Que é Mais ou menos Porra As músicas Tudo ruim Aí tem essa René Rapp Lá My name is Regina George Eu sou muito gostosa Essa escola me ama E esses peitões São reais É rapaz Aí a René Rapp Fez essa música Que é It's not my fault Ela fez uma música Que ela faz suruba Tipo assim Ah Eu vou te pegar Na frente do seu namorado Ele pode vir junto Vai ser uma grande alegria Essa é a René Rapp É jovem Eu conheço Aí aqui no Brasil Edson Hilton Eu sei que não é novo Porque esse nome Mas eles fizeram Uma versão nova Por exemplo Daquele Love hurts Love hurts E eu achei bom Pra caralho Ficou igual O cara canta bem O Marcos Ibellucci Eu posso não gostar Das músicas Por uma questão De afinidade Com o estilo Mas esse cara Os dois aliás Mas o Que faz imitações Acho que é o Marcos Que é o Gordinho Esse cara é um gênio Ele imita o Pato Donald Ele canta Bon Jovi melhor Que o Bon Jovi O Bon Jovi é um bom cantor Mas ele é um cantor Muito mais de Estúdio Do que de ao vivo Ele se vira no ao vivo Claro que se vira É digno Mas o Rich Sambora Por exemplo Cantava muito mais que ele Toca muito mais que ele Então nem se fala Mas o Marcos Canta melhor Que o Bon Jovi Galera Versando I'll be there for you These five words I swear to you When you breathe Wanna be there for you I'll be there for you Eu queria tocar Essa porra Essa música aqui Mas aí eu Reclamo das mesmas coisas Todo programa Vocês estão gostando? Olha quantos vídeos Eu estou postando no dia Alguns diriam Que eu estou matando o canal Mas já parece que morreu Não parece? Então me deixa ser feliz Olha só o que foi Você vai falar com o timbre Do Hélio Ribeiro Que é o dublador do Coringa Mare Mare É Ó Ó Ó a letra É Eu ouvi dizer Que vocês voltaram E se isso for verdade É Você vai ter que sentir O meu gosto Quando estiver beijando ele E se vocês quiserem A eternidade E eu aposto Que vocês querem Só saiba Que você vai me experimentar Também Ou seja Ela está com a buceta Na cara de todo mundo A Sabina Carpenter É isso que ela falou aqui Gente Não sou eu que estou inventando É a letra É Não é isso? Não é isso? É isso que está escrito aqui Aposto que você quer Just know you taste Ou seja Vai sentir o meu gosto Toda vez que beijar a boca dele Porque ele estava lá No Entendeu? Então Música nova Jovem é isso Agora Agora O que mais tem de música nova? Eu não conheço Eu não conheço Meu primeiro contato com música Foi A Disney As músicas da Disney Inclusive eu sei todas Dos anos 90 E eu podia ganhar dinheiro Falando de Disney E Com as músicas Porque eu realmente Sei E amo E aí Eu lembro que eu comecei Eu acho que eu ouvi Bon Jovi You Give Love A Bad Name Nem te vi E aí Eu escutei Aquela Jovem é um vacation Far away Come in Never talking over Basicamente A música é linda Ela é nostálgica É um riff de guitarra Que nos puxa Assim Uma sensação boa Né A minha primeira nostalgia Com essa música Eu estava no Hop Harry Num dia que foi péssimo Eu estava na fila Da Toy Reifel De duas horas E aí tocou essa música lá E eu lembrei de ter escutado Quando eu era criança Então assim Pelo meu pai Pela minha mãe Pelos discos Que tinham na época Que você acaba tendo Contato com a música Então Isso vai com todo aquele combo Dos anos 90 Eu gostava muito De Gabriel Pensador Meu pai tinha um CD E eu escutava direto O Gabriel Pensador Marizia Sente a Marizia Marizia Eu não sabia nem Do que ele estava falando Mas eu adorava essa música Aí eu tinha Eles tinham O CD do Vini Mexe a cadeira Da maneira que te tara Mexe a cadeira Agora Vem na minha cara E vem Vai Vem Vai Move your body Don't stop Eu adorava o Vini Adorava o Vini Aí tinha naquela época Coisas que eu não necessariamente adorava Mas Sandy Junior Eu gostava quando eu era criança Vem ficar comigo Garoto o que é que eu faço Pra ganhar seu coração Me diz o que é que eu faço Vou até lamber sabão Sai fora garoto Vai ficar o vídeo cantando E o pessoal até lá já está fechando Mas pra quem ficar aqui comigo Ah vai ter que rebolar Rebolar Te dou a minha vida Faço tudo Piso fundo Enfrento o Mike Tyson Andou bolacha no Edmundo Nesse jogo duro Não vai te levar a nada Esquece o Rock Junior Sou mais eu nessa parada Ah Ah Eu gostava disso Olha a criança né Aí Eu lembro que Teve aquele momento de transição Quando eu virei Eu virei um roqueirinho Um pequenino metaleiro Me apaixonei pelo rock and roll Eu sei lá o que é Essa coisa do rock Que atrai tanto Uma parcela da população Do jovem Que vê aquilo Eu não sei Se é uma sensação de transgressão Se é simplesmente gosto Afinidade Daquela sonoridade Ser palatável Eu lembro que eu vi um show do Kiss Com meu pai Quando eu era criança E É um masquer Ele sem máscara e tal Eu lembro de De assistir The Osborns Na MTV E ficar apaixonado Pela figura do Ozzy E aí o primeiro disco Que eu comprei Com a minha mesadinha Que eu ganhava Meu Ganhava mesada Cria de apartamento Né meu Foi o Black Sabbath Duplo Um disco preto Assim com a lata Com a lata de metal E aí eu escutava Black Sabbath direto É Meu pai gostava De Van Halen Meu pai gostava De Queen Então isso foi uma influência Aí tinha um disco Da minha tia Do Oscar Que tinha Guns N' Roses You can't be my eye Eu adorava né E Beatles Eu conheci muito cedo também Ganhei CD Dos meus tios Então eu fui Moldando meu gosto Dessa forma Até que em 2003 Eu virei Uyghur Que é White man who wants to be You know what I mean E aí eu escutava Charlie Brown E como o Chorão gostava De rap Eu comecei a ouvir muito Racionais Desfacção central Você também Deixa eu falar Para você Tudo 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 Vai Tudo é O que é O que é Clara e salgada Dentro do seu olho Pesa uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Inquilina na dor Morada predileta Na calada Ela vem Refém da vingança Irmão do desespero Essa é pra você Essa é pra você Eu adorava Racionais E tudo mais Aí Teve um período meu Que eu era isso Eu gostava muito de rock Mas eu queria ser Meio rapper Eu ouvia rap Eu tinha uma persona Que era o D Gordão O Eminem Eu era o D Gordão Tem vídeos aqui No meu canal disso E aí Opa E aí O meu gosto musical Foi sendo mudado assim Eu comecei a ter uma fase Muito de heavy metal Aí era metal melódico A vantagem Halloween Hammerstein Aí Judas Priest Slayer Ratos de Porão Sepultura Sarcófago Napalm Death Cannibal Corpse Que eu conheci Por causa do Jim Carrey Por incrível que pareça Do Esventura Dio Tenacious D Massacration Que eu sou fã mesmo De Massacration Aí Mamonas Raul Seixas Tim Maia E aí o gosto foi diversificando Então essas são as coisas Que eu gosto de ouvir Beatles Muito Beatles Elvis Rock e música dos anos 50 60 70 Pink Floyd Led Zeppelin The Who Bad Religion Ramones Sex Pistols O Punk Também me agrada Nirvana Guns N' Roses Que eram antagônicos Mas eu quero que se foda Eu gosto Foo Fighters Eu acho divertido You know what I mean New Rock Também Algumas coisas Acho legal Aí as bandas Porra Aquela Mcfly não Fratelli Sei lá Charlie Brown Jr Eu acho maneirasso Tem toda essa E aí O Traje Rigor Acho legal Também Então Essas músicas São as músicas que eu gosto E tem uma época da tua vida Quando você escuta os bagulhos É difícil você aprender a gostar de coisa nova É difícil Todos nós Sei lá Eu gosto Miley Cyrus Eu realmente acho maneiro Eu falo meio que na ironia Porque é bizarro um cara como eu Achar Mas as músicas dela Mais famosas lá Que eu curto Eu realmente gosto Eu gosto dessa música mesmo Demi Lovato Eu acho ela admirável Canta pra Dedéu Não me conecto tanto com a música Mas Pô Acho maneiro É Era pra falar de música nova Eu não conheço Cara O que é Marília Mendon? Eu não conheço mesmo Eu não conheço Eu não conheço Olha o Zé Uber Veio a galera Está vindo no meu programa de rádio Hein gente Tô empolgado Tô empolgado Tô empolgado Tô empolgado Que a galera Tá vindo pra mim aqui Esse vídeo já ficou muito longo Eu ia tentar manter isso aqui Com 10 minutos Mas às vezes Às vezes de 20 também É gostoso Não sei Não sei Não sei Mas é isso Pra mim A música nova A Katy Perry Cara Eu gosto da Katy Perry Tinha uma banda Que era legal É Fratelli? Será? Tem uma que é meio pirata Mas é velha já também Gogo Bordelo Acho que é isso o nome Eu tenho minhas músicas aqui Música nova Boia Minha Vai ver aqui os meus clipes